E aí gurizada, beleza? Bom tomar aqui pra mais um vídeo e galera, hoje a gente tá com um vídeo muito, mas muito interessante sobre o novo martelo do Thor que ele apareceu usando em Vingadores Guerra Infinita. Pra você que é fã do Deus Trovão e quer saber mais sobre a origem mitológica do martelo e a origem dele nos quadrinhos, não perde nenhum segundo desse vídeo porque ele tá muito da hora, sério, fica até o final, cara. Como vocês já sabem que esse vídeo tá da hora, deixa logo o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações pra você sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. E aí, fez tudo isso? Então, bora pro vídeo. Stormbreak na mitologia nórdica. A mitologia nórdica tá cheia de armas mágicas e não me surpreenderia se o Thor pudesse manipular outras armas além do Stormbreak. Ele lutou em várias guerras com outras armas, porém o martelo ficou mais conhecido por causa dos quadrinhos e por causa dos filmes, além de dar uma baita identidade pro personagem. E é por isso que a gente só tem conhecimento dele como arma do Thor. Agora eu vou falar algo que possivelmente vai surpreender muitos de vocês. E se eu te contar que todo aquele papo de só quem é digno pode levantar o martelo não tem base nenhuma na mitologia nórdica? Na verdade, o Thor só é o único que consegue levantar o martelo por causa da sua gigantesca força. E ele ainda precisa da ajuda de alguns equipamentos especiais pra isso. Como, por exemplo, um bracelete chamado Jar Gremby que dava a Thor um certo equilíbrio pra levantar o martelo. Outro equipamento que ele também utilizava era o cinturão mágico chamado Merrin John, que servia para ele duplicar a força e dar controle ao movimento. Ah, e caso você não saiba, esse cinturão do Thor existe sim dentro do universo cinematográfico da Marvel. Uma prova disso é que ele foi mencionado em uma cena durante Homem-Aranha de Volta ao Ar. Storm Break de Bill Raibeta Bill Raibeta é um poderoso extraterrestre designado a proteger seu povo contra as ameaças do universo. Bom, ele acaba brigando com o Thor por um mal entendido e durante a batalha, por ter um coração nobre, ele consegue levantar o martelo mostrando ser digno. Assim que Odin teve conhecimento disso, propôs imediatamente uma batalha. Só que essa batalha seria até a morte. Bill Raibeta acaba vencendo o Thor, porém ele não mata ele. E é exatamente por isso que ele se prova ser digno de anti-Odin, já que ele sabia que isso iria acontecer. Odin então manda Adrie, aquele anão que a gente viu em Vingadores Guerra Infinita e alguns outros anões, construir uma nova arma para Bill Raibeta, que seria nada mais nada menos do que o Storm Break. Ah, e o Bill Raibeta também existe dentro do UCM. Uma prova disso é que em Thor Ragnarok, a gente viu o rosto dele esculpido na Arena de Gladiadores. Mas será que ele vai ter algum papel com mais evidência em algum próximo filme? Bom, isso só o futuro dirá. Storm Break dos quadrinhos Existem algumas aparições do Machado do Thor pelos quadrinhos e algumas bem estranhas. Sério, vocês precisam ver isso. Como eu falei pra vocês, existem outras armas mágicas de Asgard espalhadas por aí. Uma das mais famosas é o martelo de Thunderstrike, que tinha uma arma bem parecida com o Storm Break, só que com o mesmo nome de seu portador. É, já dá pra perceber que Eric Martinson não era um super-herói muito criativo. Esse herói esteve vinculado com o Thor durante os anos 90 e quando se separaram, Odin criou um martelo ágico para que ele pudesse seguir lutando contra o mal. Esse tipo de martelo era bem parecido com o Mjolnir, mas com algumas diferenças. Um bom exemplo disso era a sua escritura, que dizia o seguinte, o mundo necessita pra sempre de heróis. Também tem outro martelo que foi dado pra tempestade dos X-Men, porém isso acabou prejudicando muito o Thor, já que ela uniu a força do martelo com seu poder se tornando uma deusa na Terra. E por causa de todo esse exagero de poder, o martelo não ficou por muito tempo na posse dela. E agora, sem dúvida, um dos martelos mais esquisitos que já apareceram nos quadrinhos, vem de uma história que logo transformou o Thor em um sapo. Pois é, é exatamente isso que você ouviu, em um sapo. Quando o Thor recuperou seu martelo, ele virou uma rã gigante com um casco e um martelo mágico. Sério galera, esses quadrinhos são realmente muito loucos, e não termina por aí não. Depois que ele descobriu que outra rã que antes era humana, levantou um pedaço do Mjolnir que havia sido separado nessa história toda, essa rã se tornou a rã do Trono do Trovão. O Jarbjone Thor nem sempre foi digno de levantar o Mjolnir. Então quando ele era apenas um guerreiro arrogante, ele usava outra arma para enfrentar seus inimigos. E a arma se chamava Jarbjone. Original da Noruega, ela era uma arma tão forte quanto o Mjolnir. Ah, e uma coisa bem interessante de se falar, é que quando o Thor não se achava digno de levantar o Mjolnir, o martelo encontrou uma nova dona, o tipo de versão feminina do Thor. Porém, depois de um tempo, o filho de Odin recuperou outra vez a posse do martelo. O Mjolnir Tecnológico Durante os anos 2000, uma nova editora lançava um tipo de quadrinhos diferente dos comuns. A Ultimate Marvel trazia as bancas de um quadrinho com estilo mais cinematográfico. De cara, os leitores e fãs não sabiam se Thor era um deus mitológico ou se era uma espécie de Tony Stark, já que o seu traje era bem tecnológico. Mas no desenrolar da história, a divindade de Thor é comprovada e na verdade o Mjolnir, com um jeito mais tecnológico, estava disfarçado para que ele pudesse utilizar na Terra de uma forma que não fosse muito mística, vamos dizer assim. Bom, a Ultimate Marvel acabou deixando o martelo do Thor nas mãos de Volstagg, que com o poder se transformou em War Thor. Stormbreak nos cinemas A busca por uma nova arma para Thor é muito importante na trama de Vingadores Guerra Infinita. Nesse universo, o martelo é feito por Aedrin e é uma versão melhorada do Mjolnir. Além de voar e ter uma destruição muito maior, agora Thor pode controlar a Bifrost. E também existe uma coisa única na Stormbreak dos cinemas. Graças à união das diferentes partes do universo cinematográfico da Marvel, o martelo foi construído com a ajuda dos Vingadores junto com os Guardiões da Galáxia, já que o cabo é feito do braço do Groot e a cabeça foi feita graças à força do Thor que acendeu o coração da estrela de Neutros que estava morta, ajudando assim o anão Aedri a terminar de fazer o martelo. Mas agora eu quero saber de você, cara. Você gostou desse novo martelo do Thor que apareceu em Vingadores Guerra Infinita? E você já conhecia esses outros fatos sobre ele que a gente falou hoje aqui no canal? Deixem as suas respostas sobre isso aqui nos comentários. E se você assistiu o vídeo até aqui, nada mais justo do que você deixar o seu like, né? Que isso aí nos ajuda demais mesmo. Se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho da notificação para sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Mas é isso aí, gurizada. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!